Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz um passo a passo dessa latinha de casinha, né? Porque tem muita gente perguntando como é que se faz o passo a passo e eu já estava há muito tempo pra fazer esse passo a passo pra vocês e hoje eu fiz. A latinha, ela fica assim, ó. Aqui vai ser plantada suculentas e aqui em cima também. Então, aqui na janelinha vai ficar as suculentas penduradas, né? E aqui em cima a pessoa vai também plantar. Eu não plantei nessa daqui pra mostrar pra vocês agora porque essa lata é uma encomenda e ela não é minha. Esse efeito que dá, assim, com essas rachadurazinhas, quando a gente passa, ó, aqui tem umas rachadurazinhas, a gente acaba de pintar a lata e já passa o verniz. Eu passo sempre o verniz em spray. Então, o verniz, ele dá esse efeito, parece que a lata tá rachando. Então, se vocês querem fazer esse efeito, vocês terminam de pintar e já passam o verniz. Se vocês não gostarem desse efeito, vocês deixam algumas horas, a lata secando, alguns dias, e depois faz a última etapa que é passar o verniz, tá? Então, é isso aí. Vamos lá pro passo a passo pra ver como que ficou, como é que ficou esse passo a passo da latinha. E esse é o resultado final dela. Olha só que linda que ela fica. Bora lá, pessoal! Bom, então, o que que a gente vai usar pra fazer o corte da nossa latinha, que vai ser a janelinha ali, né? Eu usei a faca, a faca grande, fiz um piquezinho e depois fui cortando. E usei o alicate pra dar essa amassadinha aqui. Ela ficou essas rebarbazinhas aqui, ó, mas não tem problema, é só passar uma lixinha. E também depois, quando a gente desenhar a janelinha ali, ela não vai aparecer. E as plantinhas vão ser plantadas nesse buraquinho, então, não vai aparecer nenhum defeitinho ali. Agora, eu vou passar o primer, que é esse daqui, ó. É um primer pra... ele é dessa cor aqui, é pra segurar a tinta na lata e também pra proteger da ferrugem. Pra lata não enferrujar muito rápido, né? Se a gente passar só a tinta, ela enferruja super rápido. Então, eu vou passar o primer antes da lata, antes de passar a tinta. Agora, eu já passei o primer, ó, tá passado, né? Toda a lata. E com a ajuda do martelo e do prego, eu fiz os furinhos do fundo e fiz também os furinhos onde vai a alcinha da lata. A porta vai ser aqui, ó. A porta vai ser aqui, aqui vai ficar a janela, aqui vai ficar o buraquinho pra colocar as suculentinhas aqui. É... a alça eu faço com um arame, qualquer tipo de arame. Sendo que seja um durinho assim, ó, pra não ficar muito mole, eu corto ele com um alicate e faço a alcinha. Agora, eu vou fazer e já mostro pra vocês como que ficou. Coloco o arame ali e viro o alicate e vou fazendo uma voltinha. Ó, você pode dar quantas voltinhas você quiser, pra ficar bem fixo ali. Aí, vai ficar assim na alça. E foi assim que ficou a alcinha. Aqui, você pode modelar do jeito que você quiser o arame, né? Se quiser colocar miçanga, se quiser modelar aqui em cima, fazer um coração, pode fazer. Eu vou fazer, assim, mais rústico, porque é uma casinha. Então, eu não vou fazer muito delicado essa alcinha aqui. Bom, então, pra gente fazer o fundo dessa latinha, eu vou fazer com amarelo. Você pode fazer... esse daqui é o amarelo melão. A tinta é PVA. Você pode fazer branca, azul, a cor que você escolher, que você achar melhor na sua imaginação, na sua criatividade. Eu vou passar essa cor, porque essa latinha é uma encomenda, né? Então, eu vou fazer como a minha cliente pediu. Vou usar um pincel de cerdas macias. Esse daqui já saiu o nome, mas é o condo. Pode ser o número que você achar melhor. Eu vou pintar, ó. Quando eu passei o primer, dá pra ver que ele deu um fundo na lata. E agora, eu vou ter que cobrir esse fundo que o primer deu, né? Vou cobrir toda... Toda a lata. Aqui não tem segredo, pessoal. É só pintar, né? Do jeito que você sabe. Fazer aqui uma pintura que cubra bem esse fundo. Eu vou... É... Passar um pouquinho pra frente o vídeo, pra gente não ficar com o vídeo muito longo. E não ficar muito cansativo. Tá ok? O meu próximo passo agora foi com o lápis. Fazer o risco do desenho que eu vou fazer. Aqui em cima, ó, eu desenhei uma janelinha com quatro, seis vidrinhos, né? Três e três. Aqui em cima, eu fiz esse contorninho pra poder passar a tinta azul, que é como se fosse um telhadinho ali. E aqui é a porta. Quando ela ficar pendurada, ela vai ficar assim, ó. Vai aparecer a janelinha e a porta. Aqui são dois tijolinhos que eu vou pintar. Eu vou tá pintando aqui e vou mostrar pra vocês, e já mostro pra vocês. Ó, a porta eu vou pintar com o marrom e alguns detalhes no branco. O vidro da janelinha eu vou pintar com esse tom de azul. E lá em cima eu vou pintar com esse tom de azul aqui. E depois a gente vai desenhar alguns matinhos aqui no verde e alguma outra cor que combine com verde aqui. Ó, aqui é bem simples. Não tem mistério, só molho o pincel ali. Esse pincel aqui, ele é um pincel molinho, assim. Então, ele é bem fácil de tá modelando aqui essa partezinha mais, ó, mais redondinha. Mas você pode tá pintando com o pincel que você tiver na sua casa. Ó, e vai ficando assim. Aqui, já vou no outro. Assim. A porta é bem simples. Eu pintei ela toda de marrom e fui puxando uns veinhos branco. Assim, ó. Misturado com o marrom pra não ficar muito branco. Só fui puxando alguns veinhos assim. Pra dar um efeito mais... De madeira, né? Aqui pintei dois tijolinhos e o telhadinho já está pintado. Agora eu vou terminar a porta e nós vamos lá na janelinha. Pra fazer a janelinha aqui, eu pintei ela toda com azul. E depois peguei o marrom e só fiz os tracinhos ali. E com o branco, eu fiz esses tracinhos branco que é pra imitar um vidro. Aqui embaixo eu dei e coloquei uma graminha, né? Em toda ela. E agora eu vou fazer algumas florzinhas, assim, aqui no meio. E logo, logo já vai tá pronta a nossa latinha de casinha, né? Depois a pessoa que for plantar, né? Que isso daqui é uma encomenda. Quando eu entregar, ela vai plantar algumas suculentas aqui e aqui em cima. Aqui dentro. Bem simples e fácil de fazer. Já não esqueçam de comentar aí se vocês estão gostando do vídeo. Se vocês estão gostando, achando fácil de fazer. Qual o grau que vocês acham, tá difícil. Eu tentei fazer o máximo possível de passo a passo, né? Pra vocês. Só que fica um pouco difícil a gente pintar e gravar ao mesmo tempo. Mas eu vou mostrando tudo que eu tô fazendo sempre pra vocês, tá? Agora aqui eu vou fazer algumas florzinhas e volto com ela finalizada. Bom, pessoal. Então, esse é o resultado final da nossa latinha, né? Eu desenhei algumas... Eu fiz algumas florzinhas nela, ó. Tá? É assim que ela ficou. E o verniz que eu usei nela foi esse daqui, ó. A verniz spray. Mas você pode usar de qualquer marca também. Ou também pode usar o verniz líquido. Que é esse daqui, ó. O verniz brilhante, tá? Qualquer um dos dois vai dar certo. E vai proteger bem a peça. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do passo a passo. Não esqueça de deixar um like. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra ficar por dentro dos vídeos que eu tô postando por aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.